Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Joepton Rodrigo Responde, onde eu respondo perguntas das outras duas séries, ansiedade passo a passo e leis da atração passo a passo. E a pergunta de hoje vai ser sobre a ansiedade passo a passo. A Kátia me mandou por e-mail a seguinte pergunta. Joepton, eu aprendi no seu primeiro vídeo da série ansiedade passo a passo que o que me causou a ansiedade foi um fato que aconteceu na minha vida. Mas como eu faço para ressignificar esse fato? Então veja bem, só o fato de você ter trazido esse problema do subconsciente para o seu consciente já vai te ajudar a trabalhar melhor. Porque muitas vezes o fato que causou a ansiedade, ele fica escondido a nível inconsciente e a pessoa não consegue trabalhar isso. Conseguir fazer com que você trouxesse esse problema à tona é muito bom e já me deixa orgulhoso de ter ajudado a esclarecer isso na sua mente. Conseguir ressignificar esse fato, eu ensino no meu tratamento o método CDA para a ansiedade e pânico. Mas eu vou dar algumas dicas aqui agora para que você e outras pessoas que estão com o mesmo problema possam usar. O primeiro passo é entender, perdoar e ressignificar. Entender é trazer a crença, é trazer à tona aquilo que estava, aquilo que te causou, naquele momento que te causou um trauma. No seu caso, esse fato que você falou. É entender todo o contexto que estava por trás daquilo que aconteceu. Tinha mesmo o que aconteceu? Você podia evitar? Na maioria das vezes as pessoas se culpam por coisas que acontecem, mas é preciso entender que tudo o que acontece tem um propósito. Tudo o que acontece, acontece por algum motivo. Então você não precisa ficar se culpando por algo que aconteceu. É entender todo o fato, depois você tem que perdoar aquilo que te causou trauma, perdoar quem te fez mal, perdoar você mesmo pelo que aconteceu. E depois é ressignificar o fato. Nesse passo eu uso algumas técnicas de PNL, algumas técnicas de meditação, técnicas de terapias. E isso infelizmente eu não posso disponibilizar aqui, porque o vídeo vai ficar muito grande, porque precisa de suporte, precisa ser na plataforma. Mas se tiver interesse, entre em contato comigo, contato arroba joiavertonmadrigocursos.com Beleza? Espero ter respondido a sua dúvida. Fico feliz em ter esclarecido isso para você, trazendo à tona o seu problema. Qualquer dúvida, comente aqui abaixo. E até o próximo domingo com mais um Joabitão Rodrigo Responde, onde eu vou responder dúvidas sobre as outras séries, sobre os outros materiais. Um forte abraço, nunca se esqueça, o sucesso está na sua mente. Obrigado.